Olha, a pauta hoje tá bem boa, né, Rondon? Com certeza, Charles. Boa noite, Charles. Boa noite, tiradores. E aí, tudo bom contigo? Tudo tranquilo e com você? Bem, graças a Deus. Será que vai dar muita controvérsia hoje? Bom, Paulo, é o que nós esperamos que... pra saber, né, se vai ou não, vai acontecer. É, mas vamos falar. A verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Então, é isso daí. E quem tá aqui também, direto do meio da enchente, ele tá falando e o Willem Bonner tá passando na frente do prédio dele com o jet ski novinho dos bombeiros fazendo barulho, é o André Arruda. Boa noite, André. Boa noite, Charles. Boa noite, Rondon. Boa noite, tiradores. Pai, eu vi um vídeo hoje, Charles, aqui, o pessoal tá na enchente aqui, do pessoal de... Nas 4x4, nas trollers, no meio da água, e... Ah, lá, lá, o exército e tal, o caminhão do exército, esses caras falam... Ah, mas não tão pegando gente, pode ver, tá uma mulher da Globo, eu não sei o nome, repórter, dando entrevista e o pessoal do exército são uns bocorongos, né, cara? Eu não entendo isso, faz pra se complicar só, meu. É, é aquela história. Civil ajuda a civil. E quem tá aqui também essa noite, pra completar, ele conseguiu um alvará, porque o assunto é importante, é o nosso amigo Leonardo Schulte. Boa noite, Schulte, como é que você tá? E foi um alvará difícil esse, hein? Boa noite, pessoal. Foi, foi difícil. Boa noite, não. Bem-vindo, mas agora nós vamos trazer aqui a estrela de hoje. É o cara que, esse é o matador de sonhos, ele, esse aqui eu vou te falar, cara, o pior que o cara, ele tem cara de mal, barbudão, grandão, fortão, quero ver alguém encarar o bicho, que ali, ó, o negócio é feio. Boa noite, senhor. Sérgio Negrão, como é que você tá? Boa noite, tudo beleza? Hoje eu estou... Boa noite. Tudo bem? Vamos informar esse pessoal aí, vamos fazer o pessoal entender do que que se trata o assunto caça de verdade? Vamos, vamos, vamos. Eu, eu, inclusive, inclusive, vou te chamar a qualquer hora pra você vir fazer uma palestra aqui no clube, que esses dias eu tava lá, eu não costumo ir em horário que muita gente vai. Mas eu tava lá, né, e eu vi uma discussão do pessoal falando como aquela nova, aquela novo calibre, né, de um 22 Magnum, é perfeito para caçar javalis acima de 200 quilos. Não, mas, ó, a verdade que eu já dito, é, Charles, 22 Magnum é 22LR, 22 Magnum tem 500 jogos de energia, já é uma brutalidade. O que que acontece? É o mesmo caso das PCPs hoje restritas, tá? Tem energia? Pra uma ceva, 15 metros, 20 metros, tem cara que atira mais distante, tá? Só que eu tô falando uma coisa mais responsável. É 15, 20 metros. Bem colocadinho na cabeça. Derruba, derruba. Só que você pode perder a caça. Pode só machucar. Eu trouxe aqui hoje um crânio de um javali, trouxe também uma anatomiazinha rápida pra vocês entenderem um pouco de pontos letais, armamento que dá pra derrubar em qualquer ponto. Então, a gente vai, é, debater bem sobre isso aí, é, sobre a questão de 22, é, PCP, 6.5, 5.5, 7.62, 9 milímetros. Então, é aquela história, se acertar no lugar certo, até um golpe de Karate derruba. O problema é que esse lugar certo é, é, sabe, estrela da morte e aquele, mesma coisa. E só tem um Luke Skywalker, né? O resto morreu tudo. Mas vamos lá. Vamos lá. Senhor Sérgio Negrão, vamos começar aqui diferenciando uma coisa. Muita gente usa o termo caça como sinônimo de controle de espécies. Não é a mesma coisa, né? Você até comentou sobre isso. Antes de tudo, gente, vamos lá. Aí alguém vai falar. O que esse barbudo entende de caça? O cara é caco disso mesmo, né? É, é só... Passa os seus credenciais pra... Começa calando a boca de muita gente com a credencial, vai. Aqui, ó. Eu sou caçador, tá? Atirador e colecionador, tá? É, sou licenciado pelo exército, tá? Tenho o meu registro no Ibama de controlador. Aí nós aqui somos, tirando o Rio Grande do Sul, somos um dos pioneiros aí no controle de javali. A nossa região é muito grande. Nós temos um canil bem grande, bem estruturado. Nós temos o canil do boi, que é o nosso presidente do clube de tiro aqui. Mandou um abraço lá pro meu amigo. E assim, nós fazemos o controle quase todo domingo, tá? Só quando não dá equipe. Porque a gente não anda sozinho no mato, a gente não anda despreparado. A gente não anda sem cachorro, sem equipamento. Calma, calma, vamos chegar lá. Porque tem muita gente que acha que a arma é nas costas, uma latinha de coca. Não, mas vamos lá. Controle de espécie é diferente de caça, né? Diferente. Caça, tá valendo o que se tem no Brasil. Porque caça, aleatório, no Brasil é proibido. Proibido. Não tem caça no Brasil. Não tem caça. Tem o controle exclusivo do javali. Exclusivo do javali. Não é cateto, não é queixada. É javali, tá? Então assim, você faz o controle... E a mesma coisa que o javaporco, que é aquele proibido. Javali e javaporco enquadram ali, né? Enquadram. Sérgio, isso varia de momento pra momento também. É bom, eu achei importante. Porque o jacaré já pode ser caçado no Brasil. Sim. Hoje não pode ser caçado no momento, né? Foi um controle. Foi um controle porque o jacaré, ele teve um descontrole populacional. Sim, sim. Então ele foi controlado a população. Sim. E assim, isso pode correr. É um momento, né? Mas amanhã seja um outro animal e o javaporco não esteja mais na lista. Pode ser, pode ser talvez a capivara. É, pode ser... O cervo axis esse, o cervo que tá invadindo aqui nesse fim. Ou talvez... O cervo a gente vai ter um pouquinho mais de problema. O cervo não entra na lista, infelizmente. Mas, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, o que se pratica é controle de espécie. É aquela espécie que ela tem que ser controlada pra não crescer descontroladamente. Vamos falar na Austrália. Na Austrália tem que fazer o controle de gato doméstico, de jingle, de búfalo, de lebre. O canguru, que é o... tem que fazer o controle. Não é caçar. O próprio Estado paga por unidade abatida, né? Porque tem que fazer o controle. Isso inclui o gato, gato doméstico, que acaba com passarinho, com lagartixa, com aranha, com cobra e vários tipos de animais. Então, o descontrole de algumas espécies, ela acaba com outras, né? Então, e assim, pode ser que a gente chegue nesse ponto com a capivara, em alguns lugares. Vai a pomba, a pomba, a branca, carrijo, né? São animais que estão descontrolados por aí, sabe? Então, eles são animais silvestres, mas que logo, logo, vai ter que ser tomado alguma providência. Controle. Controle. E tudo isso é regido por uma legislação muito detalhada, né? Sim. E que vive mudando também, né? Uma beleza. Vive mudando, é, exatamente. Uma hora vale por três meses, outra hora por seis meses, uma hora são dez anos, outra hora são três anos, outra hora são dois anos. É um negócio bem... é bem instável. Chega a ser, às vezes, desanimador. Mas, assim, a caça em si é você sair caçar. Hoje eu vou sair caçar tal coisa com o meu filho, com o meu sei o quê. Essa prática que o americano vai lá... Hoje eu vou caçar um urso, um urso pardo. A gente vai fazer um hambúrguer de urso e tal. A prática da caça lá é legal. Você pode sair caçar com o seu filho, um cervo, um alce, um... enfim, um marreco. O que quiser. O que pode, na verdade, né? O que é liberado para caçar. Você tem a caça esportiva. Aqui você faz o controle. É ilegal. A caça é ilegal. Hoje nós estamos com uma equipe muito forte que vai ser pioneiro na regulamentação disso aí. Não é regulamentado, não é legalizado. Mas, como eu já vi várias vezes nas lives que você mesmo faz, é... Quer caçar? Corra atrás com fundamento para ver se libera. Porque é proibido. É proibido. Então, assim, nós estamos com uma equipe muito grande, com deputados, tá? Com muita gente. Isso aqui não vai nem entrar em vigor nesse governo. Vamos próximo, tá? Já deixar bem... Bem ciente que está com esperança. Mas, Sérgio, o pior é que muito atirador de pressão fica bravo quando a gente fala que caça no Brasil sem você ser CAC, sem você ter autorização do IBAMA, tudo que você tem, é uma atividade ilegal. Mas é crime, inclusive, ambiental. É crime ambiental, né? É crime ambiental, exato. Assim, por exemplo, você está no Paraná. Paraná. Por exemplo, se um... Alguém resolve assim... Ah, vou lá caçar um javali. Todo mundo aqui, o pessoal caça aqui, vou lá. O cara pega lá a arma dele do Sinarme e ele é pego lá caçando javali lá com uma arma da Polícia Federal. Ele vai ser preso porque é um crime ambiental. Aí ele vai falar, não, mas peraí, eu sou... Não posso caçar o javali? Minha arma é registrada. É. Nada a ver. Nada a ver. Você tem que ter o registro de caçador no Exército e no IBAMA. No Exército. No IBAMA. São em dois lugares. A autorização da fazenda ou sítio que você vai caçar. A guia de trânsito, né? Para você poder ir até o lugar. Na verdade, você tendo essa autorização, você tem que ter a guia de trânsito para você ir até esse local. Você não pode simplesmente... Ó, o meu amigo tem uma fazenda infestada de porco. Eu tenho uma arma registrada. Ela está no meu arsenal de caça do Exército. Vou pôr nas costas e eu vou sair. Cara, você está lascado. Você pegar no meio do caminho. E a mesma coisa se tivesse com equipamento legal. E aqui no Sul ainda tem mais um... Não digo agravante, mas mais uma etapa que é tu ter registro na Secretaria de Agricultura. Porque cada javali abatido, a gente tem que coletar o sangue, a amostra do plasma dele e entregar para a Secretaria de Agricultura por causa da gripe suína. Tem mais essa ainda aqui. Aí eu acho que o Flávio está falando ali que qualquer espécie invasora é passível de controle. Sim, mas ao mesmo tempo, quem autoriza isso e define as espécies invasoras como ser controladas é a Ibama. Exato. Não é a pessoa, não é o... Não é você que está invadindo, eu vou atacar. É, ah, nossa, tem aqui na minha região um punhado de dinossauro. É essa espécie invasora, vou caçar os dinossauros. Não. É, é assim, é que nem a questão da lebre, né? Ela não é liberada igual o javali. O javali é só você ter uma autorização da fazenda e ter o registro e tal, você vai e faz o controle. Se tem lebre lá, ah, mas lá na cidade do meu amigo, naquela propriedade é liberado. É liberado naquele caso, com estudo feito, que é necessário fazer aquele controle ali. Ah, então, é diferente, não é? O que pode fazer o controle, sem mais tanta burocracia, é só o javali. É exclusivo o javali, certo? Toda espécie invasora, se você provar alguma necessidade daquilo, mas é bem complicado, não é assim. Ah, pode pegar a espécie invasora e acabou. Catar minha Nitro X1000 e vou sair metendo fogo em lebre no meio da rua. Vai dar um gesteiro, hein? Vai dar pra ler. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ô, Sérgio, vamos lá. Inclusive, você estava falando naquela hora, por exemplo, quando você vai caçar, tem até o jeito que você vai, o equipamento que você leva, como você vai fazer todo o processo da caça, é tudo, isso é tudo regulamentado, é tudo descrito. Não é uma coisa que você faz assim da cabeça, ah, vamos caçar, faz da cabeça de vocês, né? Não, não, é assim, a gente tem até uma questão de diretoria, assim, toda vez que a gente vai pra algum lugar, nós temos mais os lugares frequentes. É só que o Carlos Diego, né, que é o nosso presidente, ele tem todos os acessos já de cadastro, IBAMA, guia de trânsito e tal, então tem coisa que você tira meio que na hora. A gente vai pra aquele lugar, tu tira pra todo mundo certinho, junta toda a papelada pra poder ir. Não é assim, ó, tem um lugar bom pra caçar, vambora. Não é, tipo, não funciona desse jeito. Então tem que tirar a autorização dos locais, tem que estar com a autorização do IBAMA em dia, então é bem complicadinho isso aí. E no caso, vai o que vocês vão caçar nessa autorização? Não, só o controle de javali. Sim, é, controle de javali, e agora eles estão cobrando também, como aí no Rio Grande do Sul, você tem que fazer uma declaração de espécie que foi abatida, espécie não, se é macho, se é fêmea, quantidade, quantidade de animal, você tem que fazer uma declaração. É se você começar, eu sou o controlador, não tem um registro seu, você não abateu um porco, você não fez nada, você tem que ser licença, né? Você tem que ser um controlador ativo, porque tem gente que, eles querem evitar pessoas, porque assim, o controlador, ele tem direito a ter duas armas de calibre restrito pra controle. Então aí tem gente que faz o CR de caçador só pra poder comprar uma arma restrita, e não pratica o controle. Agora, tem aqui um comentário aqui, o Jorge falou, o problema é que na prática ninguém age dessa forma. Quem é caque legalizado tem que agir dessa forma, né? Porque senão, inclusive, perde o caque, o peso é grande se o cara é caque, né? Quem não é, está cometendo crime, né? É bom deixar isso claro. Se você não é caque, você está cometendo crime e um grande desserviço ao esporte. E outra coisa, você indo sem o seu CR, sem sua licença, você não está indo controlar, você está indo caçar, entendeu? Ah, isso é importante, quer dizer que mesmo o caque... Ele vai, ah, toma uma cerveja, vou lá, dá uns tiros, dá um porco. Lei sequíssima, na nossa equipe, ninguém toma álcool. Proibido, proibido, proibido. É, arma de fogo, na verdade, assim, foi até de PCP, né? Que a gente já viu vários acidentes. Não mistura álcool com tiro. Você perde o CR, se você fizer isso. Você perde o CR. Não pode, proibido, a lei seca, 100%, não tem um golinho. Exatamente, você não deve atirar sob efeito de álcool ou entorpecentes, de forma nenhuma. Agora, tem aqui, vamos lá. Qual a real? Você é um atirador de fogo e você é atirador de pressão. A arma preferida desse barbudo aqui é a Roa CR-8. Procura lá no canal do YouTube, Sérgio Negrão Tiro de Pressão. Ele aguenta, adora, é arrebentar as coisas. Aí eu te pergunto, qual a tua opinião real a respeito de... Vamos falar do javaporco, então, porque o javali, que é a única espécie de passível de controle no Brasil hoje, legalmente. Sim. Você encararia uma caça de um javali com uma R-8? No chão. Aí, então, explica isso aí. Você falou, ah, na ceva, no chão. Explica os tipos de caça que você tem, porque muita gente também não sabe. Eu vou explicar a questão, assim, que hoje você vai poder registrar, apostilar a sua PCP restrita no arsenal de caça. Então, você vai poder fazer o controle do javali com a sua PCP de calibre restrito. Porém, tem uma diferença, gente. Ó, vou mostrar o calibre mais grosso de uma PCP aqui, ó. A 9 milímetros, 100 grams. Dá pra dar velocidade. E aqui, tá um knockdown da 12. Entendeu? Entendeu? Ó, aqui tem... Isso tem energia, Brutão. Ó, deixa eu só... Ó, isso aqui, ó, é próprio pra derrubar porco. Que knockdown. Só usa isso aqui. Knockdown, gente, é derrubar. É fazer... Derrubar mesmo. Ó, vamos falar uma carabina super especial, acima da média, 9 milímetros. 250 joules. Vamos falar absurdamente. Hoje, no nosso mercado nacional. Pra extravasar lá em cima, 300 joules. Pra extravasar? Bem extravasado o negócio. Bem extravasado. É, 300 joules já é. 2.800 joules. Tem quase 3.000 joules isso aqui. Ó, o tamanho da criança. Então, isso aqui, eu já vi... Eu não passei por isso. Mas eu já vi vídeos e relatos de companheiro de caça, de controle, ter que dar dois, três tiros desse na corrida. Porque passa o porco de um lado no outro. E o porco tá com uma adrenalina tão forte que ele continua vindo pra cima até desligar. Agora, você imagina se você vai conseguir segurar um porco correndo com um chumbinho desse aqui. No chão. Só se for dele cair na risada, né? É, assim. Agora eu vou falar como que é o controle com uma R8 635, com uma M25 762, uma Bighorn 9mm, como que é? Você bem seguro no alto de uma árvore, bem seguro. Você, mais um amigo aqui, outro ali e tal, com a ceva. E você vai esperar o porco chegar. Ceva é um... O que que eu explico? A ceva é um lugar que você vai começar a tratar do animal pra ele comer. Então ele vai começar a chegar ali. Aí você vai ter que fazer todo o monitoramento, ver se aquele porco tá indo comer. O animal começa a chegar ali pra fazer a retenção dele. Ele começa a acostumar a ir ali, comer. Daí, acontece, você vai fazer a ceva 15 a 20 metros do puleiro que você tá. Você tem que ter um puleiro. Você tem que tá lá em cima da árvore. Abrigado. Longe... E uma árvore possível crossa, né? Pra os que não estão a cabeça, a gente derrubar. Longe disso aqui, ó. Longe disso. Isso aí, eu já vi foto de ferimento causado por isso aí. Isso aí rasga músculo, rasga tendão. E tem mais um porém. Faz o controle? Faz. Só que agora eu vou mostrar a dificuldade pra você ter êxito nesse disparo. Eu preparei aqui a cabeça do javali. E ele tem uma fissura bem no meio do crânio. Aqui. Essa fissura, ela é aberta. E o porco tem que estar exatamente de frente assim pra você. Ele não pode estar de lado. Você não vai resbalar o chumbinho. Ele não pode estar com o outro lado aqui. Ele não pode estar com a cabeça muito em pé. Senão vai resbalar. Então, o que acontece? O porco tem que estar aqui, ó. Comendo, literalmente, com a cabeça. Abaixada, comendo. E você tem que ter um treinamento. Porque bem aqui onde está esse risco, ele tem uma fissura. Que dá acesso direto no cérebro do porco. Então, assim, dessa maneira, você vai conseguir fazer o controle. Se você atirar aqui, isso aqui é puro osso, tá? Você não vai acertar órgão mental nenhum. Puro osso. Vai bater aqui, vai ficar. O porco vai sair correndo com o chumbo na cabeça. Você não vai controlar. Nem, ó. Essa outra parte aqui, você não vai controlar, que é duro. Esse osso, você não vai controlar. Então, assim, aqui ele tá blindado. Contra o chumbinho. Se você acertar nessa fissura aqui do nariz, você vai matar ele depois que ele correr uns 3, 4 quilômetros. Ele vai morrer esvairado em sangue, afogando no próprio fluido. Que isso é inaceitável, uma coisa dessa, no controle. O animal tem que ter um abate o mais rápido possível. Então, eu fiz assim, ó. É o chamado limpo humanitário, né? É. Porque assim, ó. Morte limpa. É. Essa é a área que você tem pra fazer um bom controle. Isso com uma... Ó, eu uso a minha PCP com 340, 360 metros por segundo, a R8. Com chumbinho de 41 grãs. É muito rápido. Então, se você for usar uma carabina, mesmo que seja calibre restrito, que ela dá lá seus 230 metros por segundo, você só vai dar um soco na cabeça do porco, ele vai cair, dá uma esperneada, vai levantar e vai embora. Não vai derrubar. Então, assim, tem que ter velocidade. Muita velocidade. Então, a gente vai falar, ah, eu tenho uma 9 milímetros, vou controlar o javali. Você vai, só vai colocar sofrimento na vez do bicho, tá? Tem que ter, assim, é de 300 metros por segundo pra cima. Porque quem é... Porque o caçador, caçador de verdade, ele caça com ética, né? Com certeza. Tipo, é... E assim, mais um detalhe que eu esqueci de falar. Por que que você tem que estar num puleiro? Na selva. Pra você fazer um bom controle e você ter aquele momento perfeito pra derrubar o porco. Você tem que esperar. Ah, o legal disso é a parte artesanal. É uma parte... Aquela espera, tal. Se você pegar e fizer isso com uma 12, tá? Eu não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu separei. A 12, se você atirar na passada dele com a paleta, você passa a paleta, você passa a costela. Essa parte... Opa, essa parte da frente aqui, ó. Aonde você atirar, você derruba o porco. Aonde você atirar na cabeça, você derruba o porco com a 12. Você faz controle, ó. Dessa parte aqui dos órgãos pra frente, aonde você atirar aqui até o pescoço, até a cabeça, você derruba. O chumbinho você só tem aqui. Você não pode atirar a passada. Não vai transfixar a coraça dele. Só vai machucar o bicho. Vou fazer o WRABF com o porco pra poder derrubar ele. E tem mais um detalhe. Só vou fazer mais um detalhe. Essa parte aqui a gente chama de vazio. Onde tem bexiga, intestino, essas coisas. Mesmo com arma de fogo, por isso tem que ter ética. Se você atirar aqui, cara, você vai arrebentar com a vida desse bicho. Às vezes ele vai ficar lá horas ou dias sofrendo até morrer. Então, mesmo com arma de fogo potente, você não pode fazer isso aqui com o animal. O bicho tem que ter dignidade, né? Tem que ter... Você tem que ser digno também de fazer o controle. Porque não é porque é liberado que você vai fazer o bicho sofrer, cara. Porque ele sente dor. Então, assim, tem o local. E a PCP, ela só te dá a fissura do meio da cabeça. Não te dá mais nenhum outro. Eu vi um... Um asno. Um asno. Vou falar um asno. Que ele atirou num cateto. Com a TR-904,5, cara. Um asno. E filmou e pôs no YouTube. É, mas a galera caça... Eu não sei se... Charles, podemos ligar a polêmica? Porque o Javali... Claro. Ele é liberado pra caça. O cara sendo caçador, tá beleza. Aí entra a ética. Mas e o pessoal que caça matando pomba e bota no YouTube? Mata as pombas, mostra e bota no YouTube. Calma, calma. Nós vamos chegar lá. Calma, calma. Vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Vai. Aproveitando o gancho do Sérgio. O Sérgio falou uma coisa que é super importante. Velocidade. Muita gente acredita que é só o peso que conta do chumbo. Pra penetrar, a velocidade é a coisa mais importante. Então, quando você tem uma dificuldade de penetração, que é o caso do couro do Javali, é muito mais importante você ter velocidade do que peso no projétil. Porque a velocidade vai fazer ele romper. O peso ajuda a conservar energia e transferir energia. Mas a velocidade ajuda a penetrar. É ela que penetra. Você pode ter um chupo muito pesado, mas com baixa capacidade de penetração, vai funcionar que nem um martelo, velho. Ele vai bater no teu braço aqui, por exemplo, deixa um puta roxo e não vai entrar quase nada. Agora você tem uma coisa bem fugida, que ela passa curando. Então, sessão universal e velocidade são muito importantes. Você tem um projeto mais estreito e com mais velocidade. Por isso que esses rifles militares estão dessa forma. Entendeu? Pra conseguir transpassar colete, transpassar esse tipo de coisa. No caso, o Javali tem um colete natural, né? Ele tem um colete natural. Aí, aproveitando o gancho ainda também, tecnicamente, o pessoal tá discutindo. Ah, eu vejo gente na Europa matando porco com carabina 4,5. Springer 4,5. 4,5. Gente, mata porco, sim. Lá fora o pessoal nunca vai matar. Não o Javali que chega a 150 quilos. É bom ter essa distinção. Os caras matam porco ali de 30 quilos. O Javali chega a 300 quilos, cara. A carapata... Esse Javali que tem na Europa é outra, não é o Javali que tem no mundo. Eles matam porco normalmente, pequeno, de pequeno porte, 30, 40 quilos. Você vai partir com um animal de 150, 200 quilos, cara, a realidade é outra. E aí tem um outro aspecto também. Eu já vi nos Estados Unidos gente matando urso com carabina de pressão. Acontece? Acontece. Mas normalmente eles trabalham em caça de espera, que é o que o Javali... Exatamente. Exatamente. Um projeto planejado, muito bem planejado. E em posição muito segura, porque o animal pode revidar. E eles esperam o momento certo. Por exemplo, lá fora eu vejo que o Sérgio me corrija se eu estiver errado, mas eles gostam muito da orelha do porco. Orelha. Orelha. A orelha está aqui, ó. A orelha ela entra... Cadê? Ela entra bem aqui, ó. Ela vai direto no miolo do porco. Até deixei marcado assim. Só que acontece. Tem que ter alta... Tem que ter energia. Tem que ter muita velocidade. Velocidade, isso. Desliga. Desliga. E ela vai transpassar, e o cara tem que ser certeiro. Você pode ver que esses vídeos que você vê de caça desse tipo de animal lá, são tiros absolutamente certeiros na orelha. É, vamos fazer assim um paralelo para o pessoal entender. Javali, na Europa, é aquele cara meio magrelo que não sabe brigar. E o Brasil é lutador de MMA da zona sul do Rio. Mas o que é que é? Mas aí tem gente que vai falar assim... Ô, Sérgio, mas pô... Eu pensei que era... Qualquer lugar que acerta, o bicho já cai. Assim... É tipo assim... As pessoas pensam que é o seguinte... Até isso com o ser humano. A pessoa pensa que... Acertou, caiu morto. Igual televisão. Igual filme, desenho animado. Acertei na ponta do rabo do javali, o javali... Tem que dizer que aquela arma do counter-strike, né? Que o cara dá um tiro... Pode pegar no dedão do pé e mata. É. É assim que funciona? É, morreu. Na tua experiência com a... Isso é uma viagem o cara acreditar nisso, né? É complicadíssimo. Pode ver, acontece casos absurdos aí que a pessoa é alvejada na cabeça. Depende do lugar que não tem fissura, é osso duro. Às vezes fica alojado na cabeça do cara e não passa um tiro de 38. Então, assim... É lógico... 90% vai derrubar. Mas se pegar no lugar errado... É duro, cara. É duro. A ossada... Tem lugar que é bem fininho. Tem lugar que... Que é uma lapa de osso, assim... E tem que pensar... Que o osso que a gente vê seco... É uma coisa... O osso que está recebendo sangue... Hidratadinho... Ele é bem mais duro, cara. Ele tem uma... Uma... Uma certa flexibilidade... Que absorve... Ela dá uma... Uma segurada no impacto. O cara pensa assim... Às vezes o cara faz o teste... Ele pega um crânio de boi seco... Ah, isso tem muito, né? Aquele osso de boi que está lá uns 12 anos perdendo sol. Já está derretendo... Está esparelando... O cara... Pá! Nossa! Eu estou na cabeça... Saiu na nuca... Vê isso aqui... É diferente... É diferente... Aí vamos lá... Vamos tacar fogo no parquinho agora... Esse é o problema que no Brasil... Até a gente já falou disso, né? Ô Sérgio... O problema é que no Brasil... O que mais a gente tem... Isso não só na pressão... Mas no fogo também... É caçador de sofá, né? Caçador de vídeo no YouTube... O cara... Ele fala quando... Eu sou caçador... Ah, beleza... Quantas vezes você caçou? Ah, uma vez eu fui lá... Mas não acertei nada não... Ou então... Ah, eu acerto uns ratos ali no quintal... No terreno baldio do lado... Ou acertei umas pombas no alto do prédio ali... Do outro lado da rua... Uma coisa não tem nada a ver com a outra... O cara que é caçador mesmo... Ele estuda... Ele sabe... Ele pratica... E esse caçador de sofá... Quando vai para a ação... Mais atrapalha do que ajuda, né? Eu vou falar até do caçador... É... Ilegal... Tá... Que... Às vezes é um cara que é pai de família... Que tem aquela tradição com o avô... Com o tataravô... Que vai para o mato e tal... Ele vai lá... Faz o dele quietinho... Volta embora... Come seu tatu... Come seu bichinho... Quieto... 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 Só que os caras treinam... Pega... Acerta bem na cabeça... Pá... A bicha cai duro no chão... Depois o cara faz aqueles esquilos... Assado nas pê... E tal... Só que é legalizado... É... Aí seria outro caso... Outro caso... Porque daí seria legalizado... Então o cara que... Que... Que ele põe no YouTube... Ele tá correndo risco de desgramento... Porque... A gente tem gente que acha que... Porque tá postando no YouTube... A polícia não vai chegar até ele... E vai... É questão de tempo... Né... Então assim... É uma prática... Que nem você falou... O caçador... Estrelinha ali... De sofá... Ele vai lá... E mata um monte de pomba... Pá... 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 Aí coloca lá... 150 tiros... 150 pombas... Aí põe no YouTube... Aí... Acaba com todo mundo... Um negócio desse... Tá... Porque ele tá alertando até o cara que faz... É quietinho... Que não incomoda ninguém... Que não enche o sapo de ninguém... E prejudica tanto... A pessoa que atira certinho... Quanto a que faz que é errado escondido... E prejudica todo mundo... Que assim... Ah... Quando eu falei numa live... Ô Sérgio... Que eu falei que... Nossa... Teve muita gente que ficou... Brava comigo que eu falei... Até eu lembro que a gente conversou... Que chegou... Eu falei... Gente... Você que caça um tiro de pressão... Isso é ilegal... Você tá me atrapalhando no meu esporte... Porque... Põe vídeo no YouTube... Chama atenção desnecessária... Chama atenção por um lado negativo do esporte... Exatamente... E assim... No dia... No dia... Eu lembro... Eu até comentei com você... Falei... Nossa... Que... Eu sigo ele faz tempo... Puxa... Fiquei tão chateado... Aí... A gente chegou e conversou lá... Você me explicou... Falou... Sérgio... Cada um faz o que quer... Cara... Se lasca... Não tô contra ninguém... Mas o cara tá prejudicando o esporte... Ele tá expondo uma categoria inteira... Eu... Você não falou assim... Ó... Suba... Não fica... Me seguindo... Não fica... Você não quer debater sobre esse assunto no seu canal... Exato... Você não quer esse assunto... Você falou... Não quero... Nossa... Charles... Essa arma aqui é boa pra matacomba... 120 metros... Cara... Eu não quero isso... Entendeu... É isso que você não quer... Então... Você foi... Corto e grosso... E objetivo... Né... Eu fiquei puto no dia... Que eu tava assistindo também... Mas aí você passou pra mim... Que é a situação... Realmente... É... Quem quer fazer... Cara... Vai lá... Não... Não vou mandar fazer... Mas fica quietinho... Escondidinho... Não fica fazendo polêmica... Que... Você vai se prejudicar... Não vai prejudicar... Categoria inteira... É como se eu já ouvi... Eu acho que quem... Quem... Só um bom argumentinho, André... Cara... Eu já ouvi umas três vezes ao longo da minha jornada no tiro de pressão... Cara... Gente criticar meu canal... Gente criticar o que eu tiro... O que eu não atiro... Cara... Cara... Eu tô com foda-se ligado há muito tempo... Não dou bola... Mas... Em três ocasiões que me chateou... Porque eu pratico... Eu não caço... Eu pratico... Por opção... E também por falta de tempo... De lugar... De vontade... Enfim... Eu pratico... Tiro... De pressão esportiva... Eu atiro em papel... Eu atiro em latinha... É o tiro de pressão... Vamos dizer assim... Que você faz... Sim... Cara... Foi três ocasiões... Que eu fiquei muito chateado... De gente que não é do meio do tiro... Que sabendo... Quando souberam que eu atiro de pressão... Falaram pra mim variações do tipo... Ah... Então você é daqueles que fica... Atirando no... Em pombinha que não tá fazendo nada pra ninguém... É você que é do lado daquele pessoal... Que fica atirando em janela de prédio... Em morador de rua... Você defende esse pessoal... Você tá no meio desse pessoal... Você fala assim... Caramba, cara... Eu tô lá... Eu pratico... O esporte com toda a segurança do mundo... Eu estudo esporte... Eu divulgo o lado... O lado sadio disso... E por conta de quem faz errado... Tem gente que me identifica... Por esse pessoal... É... Eu entendo essa questão... Tanto que... Quando você falou pra mim... Eu entendi na hora... Eu falei... Pô... O cara tá certo nessa questão... Porque... Eu tava achando uma coisa... Tipo assim... Que... Você tava assim... Ó... Esse cara não gosta de ninguém que... Caça aqui... Não sei o que não... Você não gosta do... Do Zé Mané... Que destrói a imagem dos atiradores... Que põe... Exatamente... Que põe... Que põe a tira na pomba... Você não tá contra... A pessoa que vai quietinho lá... E fica na dele... Seria a mesma coisa... Ô Sérgio... Por exemplo... Eu falei aqui... Pô... O Sérgio gosta da R8... Ele gosta de destruir as coisas... Até na live que a gente fez com você... O troglodita do tiro de pressão... É... Imagina alguém que pega essas coisas pinçadas... E um dia te apresentam pra essa pessoa... E essa pessoa fala assim... Pô... Você é aquele cara psicopata lá... Que arrebenta tudo... Que quer... O cara descontrolado... Pô... Sabe... O cara... Você nota que a pessoa fica até com um certo receio de você... E você fala... Cara... Eu não faço nada disso que a pessoa tá fazendo... E ela tá fazendo um julgamento de valor de mim... Por conta... Pô... Esse é o cara que vai lá... Que arrebenta as coisas... Ah... Que eu tive um vizinho... Que foi lá e estourou tudo na casa do outro... Deu punícia no meio... Chateia! É... A parte do CAC... A parte do CAC mesmo... A gente fica chateado com essas notícias que a gente vê na televisão... De um monte de asno... Que pega a sua arma esportiva e vai fazer cagada... Aí rotula... O CAC é o bandido... Exato... Cara... É isso que me deixa puto... E os caras não entendem também... Eu acho que é a mesma coisa que deixa puto o Charles... Porque é o seguinte... O cara quando vai lá e faz cagada... Age fora da lei... Age fora das quatro linhas... Vamos usar assim... Ele está na verdade dando munição... Para acabarem e restringirem cada vez mais o esporte... Ele está dando munição, cara... Para os caras virarem... Olha, está vendo? É tudo bandido... Não respeita a lei... Não respeita nada... Então vamos bloquear mais ainda... Vamos dificultar mais ainda a vida deles... É assim, cara... Esse é o problema... O cara não se toca que o movimento dele... Ele prejudica toda a categoria... Todo mundo... Porque ele simplesmente não consegue se manter na linha e na lei... Cara, é o que eu estou falando... Você gosta de caça? Um pouco da discussão de hoje... Cara... Vai lá... Vira controlador... Tira o CR... Vai no Ibama... Segue a lei... Segue a lei... Para você não se categorizar como criminoso... Porque quem está fazendo isso é criminoso... Goste ou não... Sobre legislação e a ótica legal do Brasil hoje... É isso... É criminoso que ele faz dessa forma... E você está fazendo dessa forma... E está dando munição... Para que se torne mais difícil a cada dia... Que eles liberem a caça controlada... Que eles liberem esse tipo de coisa... E que liberem também o nosso acesso aos nossos documentos... Olha, vou falar uma coisa que eu não falei no canal... Não tenho evidência nenhuma disso... Opinião puramente pessoal... Eu acho... Que essa restrição que teve dos calibres acima de 6 milímetros... É decorrência disso... Bem provado... De pressão política... De muita gente de bancada ambientalista... Fala... Está vendo... Tem arma de pressão aí... E é igual 9 milímetros... O cara fala 9 milímetros... Ele imagina que é a mesma coisa... Tem o mesmo potencial de uma 9 milímetros de fogo... Não se diferencia o calibre... Tem gente aqui arrebentando... Gente fazendo isso aqui... Não pode... 7.62 é calibre de guerra... E estão liberando no Brasil... Eu acredito que... Teve um pouco dessa influência... Não de gente que... Igual você... Que pega uma R8... Que seja 6.35... Ou se você pegar uma 7.62, uma 9... Que você vai lá... Vai arrebentar umas tábuas... Arrebenta... Madeira... Enfim... Não... É aquele cara que faz o mal feito... E aquela história... Então quem faz certo... Paga pelo que... O mal feito fez... É... Mas eu vejo uma coisa... Eu vejo uma coisa... Eu vejo uma coisa... Deixa eu só fazer um questionamento para vocês... Vocês acham que o pessoal se tirasse um CR... Se tirasse uma pra caça... Eles iriam caçar javali com arma de expressão? Não... Não pessoal... O pessoal ia continuar caçando paca... Ia continuar caçando pomba... Ia continuar... Ia incorrer em crime igual... Ou seja... Então... Não é... Mas esse é o ponto... A questão não é tirar o CR... A questão é... Agir dentro da lei... Exatamente... Esse é o ponto... Gente... Eu costumo dizer o seguinte... Você não concorda com a lei? Haja para mudar a lei... Então... Mas o que você não olha a lei... Sim... Nós estamos com uma... Uma equipe muito forte para ir para cima disso... Aí o que acontece... Como vocês falam... Acabaram de falar... Né... Esse cara... Que... Caça... Dois no YouTube... Ele ferra até com a vida dele... Sim... Até com a vida dele... Porque assim... Ué... Mas não teve o caso de um cara esses tempos... Não faz muito tempo... Que ele colocava no canal dele... Vídeo dele caçando pomba... Fizeram denúncia... Um dia chegou lá... A polícia lá... Ambiental... Temos aqui... Entraram... Mandato de... Mandato judicial... O cara foi preso por crime ambiental... E é inafiançável... Cara... É complicado... Porque assim... Charles... O pessoal ignora a lei... Eles acham que lutar contra o sistema... É violar a lei... Se ele só ferrasse ele... Fazendo isso... Tudo bem cara... Cada um dá o tiro no próprio pé que quer... O duro é quando o cara faz isso... E ferra todo mundo em volta... Que é o que acontece nesse caso... É o Caio falou aqui... Olha lá... Quem posta conteúdo de prática ilegal com carabina de pressão... Acha que está lutando contra o sistema... Mas na verdade... Só está dando motivo para o outro lado acabar com o nosso esporte... Essa história de lutando contra o sistema... Você quer saber? É desculpinha politicamente correta... Para a cagada que o cara faz... Não é, ô Sérgio? Eu vou dar minha opinião sincera sobre o assunto... Eu acho que sim... A pessoa não está lutando contra o sistema postando vídeo... Não acho que está lutando contra o sistema... Eu acho que ele está prejudicando uma prática que deveria ser... Deveria ser regulamentada... É uma imbecilidade não ser regulamentada... Não ter cota... É uma estupidez... Porque tem gente que fala... Eu não gosto... Então tem que ser proibido... É igual peixe, cara... Peixe tem a pescaria... Tem peixe que você pode pescar e abater... Tem peixe que pode pescar e soltar... Então assim... Tem que regulamentar... A gente está com uma equipe muito grande para fazer isso... Mas não é regulamentado... Lutar para regulamentar... É você apresentar projetos... Fundados com parte biológica... Com a parte de preservação... De idade de animais... Tem um monte de questões envolvidas... Que dá para a gente pegar... Apresentar... Falar assim... Por que deve ser regulamentado? Para ter temporada... Preservar a época de reprodução dos animais... Idade de animais... Como é feito lá fora... Como é feito lá fora... Tem que legalizar... Porque a caça... Ela existe... Ela é ilegal... Mas não é porque ela é ilegal... Não tem que ser regulamentado... Porque assim... Tem um monte de gente que gosta... Tem gente que não gosta... Aí por que tem gente que não gosta... Vai proibir... Porra... Eu já dei esse exemplo para o pessoal muitas vezes... Na Inglaterra funciona o seguinte... É mais ou menos como o do javali no Brasil... Lá você para falar... Beleza... Lá se pode caçar lebre... Tem várias espécies lá que você pode caçar... Então você primeiro... Você se registra como... Que lá se chama... É o controle de pragas... Você tem que... Primeiro... Você tem que se registrar como controlador... Você só ter a arma de pressão... Não te dá o direito de fazer isso... Beleza... Você foi lá e tirou a carteirinha... Pagou a taxinha... Belezinha... Aí... Por exemplo... O André... Ele tem um sítio... Tá infestado de rato... Aí ele vai lá nessa autoridade XPTO lá... Que eu não sei o nome... Ó... Eu tenho um sítio tal... Aqui uma roça... Tá cheio de rato... Aí vai lá... Ah... Realmente... Tá infestado de rato... Você tem uma autorização para abater... Sei lá... 200 ratos... No período de... Sei lá... 90 dias... Daí... O André vai pro ver... Ó... Eu tenho uma autorização... Quem é caçador e quiser controlar... Eu libero... Daí o caçador que tem autorização para caçar... Vai entrar em acordo com o André... Que tem autorização para deixar caçar na propriedade dele... Aí o cara vai lá... Ele tem que... Ele tem um dia que ele vai... Ele tem a quantidade de... De abates que ele pode fazer... Tudo regular... E tem a época que se faz... Tem tudo isso... O pessoal... Qual que é o problema do brasileiro? O brasileiro... Eu costumo falar que é muito ignorante... No sentido de falta de informação... Não de ser burro... O brasileiro é muito inteligente, cara... Eu costumo dizer que se tiver uma guerra nuclear... Vão sobrar as baratas e os brasileiros... Você pode ver, cara... Qualquer catástrofe que acontece no mundo... Sempre tem um brasileiro que é sobrevivente... Você já notou? Ah... Caiu um meteoro lá no meio da China... Vão lá enquanto o brasileiro que sobreviveu... Ah... Deu um tsunami não sei aonde... Tem um brasileiro que sobreviveu... O brasileiro é safo... Mas o brasileiro... Ele é preguiçoso de procurar informação... Então... O brasileiro acha assim... Não... Tem que autorizar a caça... Para virar tipo assim... É um bunda-lelê... Pode fazer o que você quiser... Na hora que você quiser... Onde você quiser... Mas é isso que o brasileiro quer, Charles... O brasileiro quer ouvir isso... E aí ele... Como ele não ouve isso... Ele... Ah... Então eu vou fazer como eu quero... Então... Não é isso que eu quero... Eu vou fazer agora... Uma colocação muito importante... Tanto na criação de animais exóticos em Silvestre... Porque proibindo... O tráfico vai... Seguir firme e forte... Que quem quer ter um animal Silvestre exótico... Ele vai pegar de qualquer jeito... Se é ilegal ou não... E a caça... Se não regulamentar... Ela vai existir do mesmo jeito... Isso aí... Sim... Vai continuar... Então assim... Põe cota... Limite... Cara... Olha o tanto de pomba... Arregaçando tudo que é lavoura... Comendo broto... E é um regaço... É um regaço... Regulamenta... Pelo amor de Deus... Regulamenta... Mas é aquela história... Não é porque tem... Esse excesso... Mas não tem regulamentação... Que você tem permissão para fazer... E mais... É um monte... É um monte... Só que não pode... E mais... Quanto mais as pessoas fazem errado... Que é o que acontece agora... Mais fica estreita a possibilidade de regulamentação... Exatamente... É isso que o brasileiro tem que interesse... É dar munição... Que nem... A gente estava conversando... Já teve época de ser permitido a caça de jacarém temporada no Brasil... Hoje... Hoje... Se você der um tiro no jacar... Você está fodido... Mas por quê? Porque tinha filha da mãe... Eu não vou usar outra palavra... Porque vai ficar feio no canal... Que ia lá e caçava fora de temporada... Entendeu? Aí o que acontece... Aqui no Brasil... A regra geral dos nossos políticos é... Se tem meia dúzia fazendo errado... Em vez de prender a meia dúzia... A gente fode de todo mundo e controla todo mundo... Entendeu? Essa é a regra do Brasil... E o Brasil tem que entender que essa é a regra dos nossos políticos... Então se você quer mudar a lei... Você muda a lei pelos caminhos... Apreviais... Por exemplo... O Sérgio falou... Eu crio toda uma estrutura... Eu crio a proposta... Eu mostro ela de maneira embasada... E acima de tudo... Eu articulo politicamente... Só que como é mais fácil articular politicamente... Tendo a legalidade a seu favor... Botando um monte de picareta... Fazendo coisa errada... Que os caras vão usar para estampar na tua cara... Tá vendo? A política de do regulamento... Vai, deixa eu falar, Sérgio... Eu assim... Eu acho injusto... Com as pessoas que querem praticar não poder... Porém... Eu acho que quem faz... Não filma, cara... Não põe no YouTube... Se cuida... Não faz feio... Fica quietinho... Mildinha... Como é que o pessoal fala... Quem... Quem come... Quem come sempre... É isso... Desculpa o palavrão... Mas é tipo isso... Entendeu? Mas é aquela história... Eu... Eu acho que você poderia ir no exterior... E trazer... Sei lá... Mil dólares de conta... Qualquer porcaria que você quisesse... Até mil dólares... Você poderia trazer... Livre, leve e solto... Quero comprar um iPhone... Quero comprar um notebook... Você podia trazer para mim... Mas não pode... Mas não pode... Não pode... Quer dizer... Poder pode... Só que você tem... Nesse caso... Você paga o imposto... Que é brutal... É... Mas aí... O cara além de... Aí tipo assim... Você quer fazer... Quer ir para Miami... Comprar um monte de bujinganga... E arriscar... Vim e não passar... Beleza... Mas aí o que o cara faz... Ele faz um vídeo... Estou em Miami... Olha o que eu estou comprando aqui... Para entrar no Brasil... Comprei 5 iPhone... 4 notebook... Não sei o que lá... Não sei o que lá... Gente... Olha onde que eu vou esconder os iPhones... Debaixo da meia suja... O cara faz tudo isso... Aí quando ele é pego... Pela Receita Federal... Que viu os vídeos dele... Olha eu fui injustiçado... E mais que isso Charles... É o que eu falei lá atrás... Se o cara faz uma cagada... E só ele se ferra... Só ele se fode... É problema dele... Quando ele ferra todo mundo em volta... Fazendo isso... Aí já é problema nosso... Quando o cara é pego... Por exemplo... Matando pomba... E isso cria um monte de restrição... E dá munição... Para quem não gosta de atirador... Agir contra a gente... Ele está me prejudicando... Então eu me sinto no direito de falar... Velho... Você está fazendo merda... Para de me fuder... E aquela história... É ilegal... É ilegal... Eu acho que... Por exemplo... A carga tributária no Brasil... É indecente... O quanto a gente... Imposto... Mas a gente tem que pagar... Porque... Se você não pagar... Você está sendo... Fazendo... Sonegando imposto... Eu acho imposto de renda... Eu posso... O que eu tenho... Eu posso espernear... Eu posso falar... Mas eu vou ter que fazer a minha declaração de imposto de renda... Senão o meu CPF vai ser bloqueado... Agora Sérgio... Para a gente bater o martelo em dois assuntos... Que muita gente fala como justificativa... Para caçar com arma de pressão... A... É controle de peste... É... Rato... É... 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 Pombo... É... Que... Que... Que são bichos que trazem doença... Que não sei o que lá... E a segunda... A... É caça de subsistência... Vai começar... No Brasil é permitido esses dois? Ó... A caça de subsistência... Ah, mas... É caça de subsistência colocando no YouTube... Não... Andando de Mitsubishi com Hilux... E usando o iPhone... Caça de subsistência... E controlando com uma D-State... Uma D-State... Com JSB... Não... Para começar... A caça de subsistência... Alguém me corrija aqui... Se eu estiver errado... Os espectadores... Tal... Mas assim... Se eu não me engano... Existe um calibre específico... Para isso... Se eu não me engano... É a cartucheira... Calibre 28... Um cano só... É... Só ela... Não é... Não tem... Caça de subsistência com PCP... Tem o calibre específico... A pessoal mais ribeirinho... Região... Parte mais indígena... Que... A única fonte de renda... É de renda não... A única fonte de proteína... É se o cara... Caçar... Então ele tem lá... A liberação... Ó... Vamos lá... Vamos pegar... Para não falar assim... O Sérgio... Está tirando isso tudo da cabeça... Esse barbudo... Esse barbudo... Esse barbudo... Ele é vermelho... Não... Está aqui gente... Ó... Polícia Federal... Caçador de subsistência... Autorização de porte de arma de fogo... Para caçador de... Arma de fogo... Arma de fogo... Para caçador de subsistência... Conta do próprio registro da arma de fogo... E tem requisitos... Declaração pormenorizada com os fatos e circunstâncias justificadoras do pedido... Documentos comprobatórios da alegação... E tem a documentação... Aí isso é concedido pela Polícia Federal... Exatamente... Na categoria... Para subsistência de uma arma de uso permitido... De tiro simples... Com um ou dois canos... Alma lisa... E calibre inferior... Igual ou inferior a... Dezesseis... Calibre dezesseis... É... Ou seja... Tem... Tem... Para arma de fogo... Que cumprir tudo isso aqui... Ô Charles... Eu deixei disponível... Eu mandei para o Rondon um link... Da revista do ICMBio... De um paper que trata... Dos aspectos jurídicos da caça de subsistência do Brasil... Aí se o Rondon quiser compartilhar... Está no chat já... É... Porque aí... O pessoal consegue entrar lá no link... E ver o documento... É um artigo jurídico... Que está lá no site do ICMBio... Na revista científica do ICMBio... Discutindo os aspectos jurídicos da caça de subsistência... Para quem tiver dúvidas sobre o que a gente está falando... Não... Agora... O Sérgio vai lá e... Ele vai lá... Faz a filmagem... Subsistência... Com a Daystate... Com a K1... Pá... E pega... Não... Mesmo com a arma de fogo... Aí pega lá aquele... Já valeu de 300 quilos... E faz aquela mega churrascada... Cervejada... Só high lux no lugar... Isso não é subsistência, gente... Sim... É... A caça de subsistência... Ela é para o cara... Para sobreviver... Fonte de proteína da família do cara... É o cara que mora lá no meio da Amazônia... Exatamente... Qual o cara caça para comer e dar proteína... Porque o ser humano... Não nasceu vegano... É onívoro... Ele precisa de proteína... E a única fonte que o cara vai ter... É se ele caçar... Porque ele não tem condição de criar um boi... De criar um frango... Ele está lá na miséria... Então ele vai ter aquela arma... Que eu me lembro... Um tempo atrás... Que era até restrito até o 28... Era o... Era... Tinha o calibre até específico na época... Agora é 16... É... Agora é 16... Era assim... Então é um negócio muito específico... Não é... Ah... Eu estou caçando... Eu estou passando fome... Você se cadastrou... É tipo aquele pescador... O pescador profissional... Que pode armar rede... Para sua subsistência... Ah... Minha vida está ruim... Vou armar rede... Cara... Você não tem autorização... Para armar rede em Rio... Não é assim... Então prova que você está precisando... Ou o estado de necessidade... Também... A legislação prevê um negócio... Chamado estado de necessidade... Você caiu... Aí o pessoal acha... Está de necessidade... Eu estou passando fome... Não cara... Está de necessidade... Você caiu... O teu avião caiu na selva... Você matou um macaco para comer... É mais ou menos isso... Não é... Não... Porque o ebola... Começou assim... Agora... Essa história de controle de peste... Isso no Brasil também não existe... Né Sérgio? Não... É... Assim... O rato você pode pôr veneno... Qualquer casa agropecuária... Você pode comprar lá... E pôr veneno no quintal... Tem... Tem... É absurdo, né? É... Aí você não pode... Se eu não posso matar o rato com um tiro... Mas se eu posso envenenar o desburgo... Coitado... Deixar ele morrendo... Pode matar com choque... Botar eles na cadeira de choque... É... Choque... Do bichinho... Aí pode... É, mas... Mas isso é assim mesmo... Se você for pego... Colocando... Vamos pegar pombo... Se você colocar uma armadilha... Se você colocar veneno... Não... O que for permitido... Não é problema... Se te pegarem acertando com uma arma de pressão... Crime ambiental... Exatamente... Exatamente... Ah, mas você, Charles... Não, não sou eu, meu amigo... Isso é a lei... Não é eu... Não é o Sérgio... Ai, vocês são dois bobos... Chato, bobo... Não... Pode se chamar, cara... Mas é a lei... A lei fala isso... Acabou... Aqui... Vou dar uma historinha... Não pode... Pode falar... Pode falar... Aqui... A semana retrasada... Antes das chuvas... Aqui onde eu moro... No Porto Alegre... Aqui... No condomínio começou a aparecer um monte de pomba morta... Eu estava dirigindo... Caiu uma pomba... Eu... Bah... Pomba... Pomba... Aí começaram a colocar no grupo do WhatsApp do condomínio... Bah... Mas está aparecendo um monte de pomba morta... Pai... Estão matando os bichos... E aí já... A vizinha que está fazendo se entregou, né... Ah, qual é o problema? Quero ver... Porque tem que matar a pomba... Não sei o que... Beleza... Fiquei quieto... Aí eu só copei o negócio... É crime ambiental... Tem que chamar uma empresa... Para tirar... Ah, então é o André que tem essa arminha de tibio... Que está atirando... Está matando as pombas... Bah... Sabia que ia sobrar para mim, né... Sabia que ia... Entendeu... Então é bem bonito... Porque o pessoal denuncia... E denunciaram aqui... E vieram... Porque a mulher botou um monte de veneno para as pombas... As pombas comeram voando... E pum... Começaram a cair... Caiu dura... Entendeu... Mas... É isso que a gente corre o risco... Então... Como... Pelo que eu conversei com o Chico... Chars... Vou falar assim... Pessoal... Estou falando por mim... Que... Por mim... Que eu... Acho uma ignorância do país... Não ter... Não ter a... Regulamentação... Código... Temporado... Então eu acho que é... Um retrocesso... Assim... Absurdo... E... Ninguém está falando assim... Que... Gostar disso... É... É do mal... Nada... Estou falando o que, pessoal? É... Vamos lutar para regulamentar... Vamos lutar para regulamentar... Por enquanto não é regulamentado... O dia que for regulamentado... E se for permitido... Porque às vezes pode regulamentar... E pode não ser permitido filmar e postar também... Às vezes pode regulamentar... Você pode fazer o controle de PCP... Com o Pomba... Mas você não pode filmar... Porque senão a tia lá vai falar... Ai que sofre medo do bicho... Você é o monstro do mal... Ô Sérgio... O jovem está falando aqui... Não é crime em atirar em rato... Pelo amor de Deus... Vocês estão viajando... Atira no rato e posta para ver... Vai lá... Tenta com sorte... Vai lá... Não é crime... Não... Melhor ainda... Eu vou te dar uma dica... Atira no rato... Com arma de pressão... Filma... Dá um pulo na polícia ambiental... E mostra o vídeo... E fala... Tudo ok? Tudo ok... Se você... Eles falarem... Pô legal... Bom tiro... Pode ir embora... A gente está equivocado... E você está certo... Só faz isso... Faz o teste... Conta para a gente... 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 Só não adianta ligar de dentro do presídio... A cobrar... Pedindo para a gente arrumar advogado... Para você não... Pode ser... Que você seja... Recebido assim... Você não tem mais o que fazer... Cara... Sobe da minha frente... Ele pode ser recebido assim... Suma daqui... Desocupado... Vai caçar... Com a turma... Então assim... Se você vai matar envenenado... Se você vai por ratoeira... Se você vai por choque... Gato... Por fogo na propriedade... Para acabar com os ratos... É a escolha tua... Não precisa filmar... Reitor... Sabe... Eu... Eu vi uns americanos... Derrubando com... Com o... Com o Airsoft... Cara... É animal... Pá... E ratos pulos para lá... É animal... É animal... É animal... Só que aqui não pode... Não pode... Entendeu... Mas é... Mas é... Mas é... Eu... Essa sugestão... Se vocês um dia... Estiverem discutindo com alguém... Sobre caça... E a pessoa usar esse mesmo argumento... Que o João... Mas não é... Fala... Faz o seguinte... Faz... Atira com a tua arma de pressão... Filma e leva no poço da polícia ambiental... E mostra lá... Se você voltar para casa... Eu estou errado... Pronto... E eu... Olha... Não duvido que tem a gente que faça... Pode ser... Pode ser que às vezes... Pode ser... Estou supondo... Que às vezes você fala assim... Ó... Eu estou controlando as pragas... Com minha... Não... Não vou nem falar a arma de chumbinho... Vou falar no caso do paintball... Porque... Tá... Tá... Paintball não... No airsoft... Tá... Derrubando os ratinhos lá... O cara fala... O que você está fazendo isso aí... Seu maluco... Fala... Estou matando o rato... O que você está... Praguejando... Estou controlando esses bichos aqui... Beleza... Falou... Falou... Agora o cara chega... Cata... E vai... Atirando... Atirando... Filmando... Caça de ratos hoje... Na minha atulha... Aí posta... Opa... O que é isso aqui? Caça de ratos... Mas não pode caçar no Brasil... Ah... Mas não sei o que... Não sei o que... Caça de ratos... Não... 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 Agora essa aqui é boa... Eu vou até pôr na tela... Antes de... Antes de... De banir o cara da live... Cara... Porque está de zoeira... Nossa... Rondon... Esse eu não vou te dar o prazer... Eu mesmo vou... Não... E o pior, cara... Que tem gente que acredita nessas coisas... Tem gente que fala... Imagina um delegado autorizando... Não... Pega aqui... Pega a minha mesmo... Toma... Pega a minha e atira... Isso... Ô, Charles... Oi... Deixa eu opinar aqui... Eu não opinei até agora... Já temos mais de uma hora de live... Eu não opinei até agora... O que é que acontece... Espera, Leonardo... Calma, calma... O que é que acontece... Eu tenho uma questão das fragas urbanas aqui... Beleza... Leonardo, daqui a pouco... O que é que acontece... Eu vejo que... O público brasileiro... A população brasileira... Não tem cultura nesse sentido... Não tem cultura que eu digo assim... Não aprendeu... Nos Estados Unidos, por exemplo... As crianças... Crianças... Cinco anos de idade... Já estão atirando de fogo... Está com o pai do lado... Aprendendo a atirar com fogo... Desde essa idade... Eles já crescem... Conhecendo leis... Conhecendo as regras... Conhecendo a liberdade da caça... A época... O que fazer... O que não fazer... Então, lá... Cresce com a cultura... Aqui no Brasil... Infelizmente, nós não temos isso... Não vou nem discutir o porquê não temos... Mas para... Eu acredito que para poder liberar... Para poder ter um controle... Eu digo assim... Hoje tem o javapor... Mas para liberar para outras pragas... E seja lá o que for... Tem que haver um ensinamento... Tem que se criar cultura aqui no Brasil... Tem que ensinar... Desde criança... Jovem... Adultos... A entender e respeitar as leis e as regras... Aí eu acredito que realmente pode acontecer... E até o que o Sérgio estava dizendo aí... Eu conheço... Eu sei de parlamentares que estão lutando para isso acontecer... Mas eu acho que eles deveriam... Também lutar para criar essa cultura para o brasileiro... Aí sim nós vamos ter uma facilidade maior de passar essas leis... Uma facilidade maior de se aprovar... E a coisa acontecer como deve ser... Só vou pedir a palavra agora... Para dar continuidade nesse assunto... Realmente é verdade... Realmente é verdade... Não tem a cultura... Não tem... Não tem a... Aquela... Cultura desde pequena... Aquele ensinamento... Não tem... Só que assim... Para liberar... Regulamentar... Vamos supor... Eu quero ser hoje um caçador esportivo... Então você vai fazer... Porque existe autoescola... A gente só aprende com 18 anos... A gente tem que passar por um processo... Para saber... Infração de trânsito... O que pode... O que não pode... E... Aí sim... Começar a praticar... Porque tem que ter penalidade... O cara vai lá... Abateu... Um animal... Te cria... Fora de temporada... Opa... Meu amigo... Você estudou sobre isso... Você sabia que nessa época... Eu não podia caçar essa espécie... Você está preso... E pena... Pesada... Entendeu... Para não ter desculpinha... Pesada... Como se estivesse praticando... Ilegal... Você está 100% legal... Mas praticou ilegalmente... Você perde o direito... E nunca mais vai poder caçar na sua vida... Sabe... Tipo... Coisa pesada... E... Ter um curso... A pessoa saber... Ó... É... É igual o pescador... O cara vai pegar um... Um peixe... Um filhotinho de... De pintado... Aí vai matar o filhote pintado... Ou vai pegar uma... Uma... Um pintado... Fêmea... Cheio de ovo... Que isso cara... Né... Tipo assim... Então tem que instruir... Porque... Ah... Eu quero praticar... A caça esportiva... Então você vai ter que se instruir... E se habilitar... A praticar isso... É assim... Então... Tem como... É... Que nem o Charles falou... O brasileiro é inteligente... Cara... Ele gosta de dar o jeitinho brasileiro... Mas é inteligente... Então a partir do momento que for passado... Uma legislação... E termos... Pra poder praticar... Aí a gente começa pra frente... Porque... Vai começar a introduzir isso aí... E o pessoal vai começar a se conscientizar... E vai falar... Por que que eu vou lá matar uma lebre hoje... Que tá na época proibida... Se daqui seis meses tá liberada a temporada... Daqui quatro meses... Então... Opa... Não pode lebre hoje... Mas tá podendo uma récord... Então eu vou caçar uma récord... Entendeu? Se adequa... Se adequa... E agora... Quanto a esse negócio... Ah... Mas deveria... Deveria... Eu vou falar pra vocês... Eu acho que no Brasil... Deveria haver porte de arma... Mais simplificado... Pra quem realmente precisa... Exatamente... Eu acho que... No Texas... Nos Estados Unidos... Você... Todo mundo pode... Se você cumprir... Lógico... As regras... Você pode armar... Lá você tem que andar... Armado... A arma tem que tá visível... Ela não pode tá escondida... Ostensiva... Tem que tá... Ostensiva... Ostensiva... Forte e ostensiva... Agora... Adianta eu falar... Ah... Mas lá... Pode... E aqui não pode... Pegar e colocar uma pistola... Na cintura e sair pra rua? Pode ter... Tinha que poder... E outra... Mete uma perpesta no cara... Fez cagada... Vai apodrecer na cadeia... Mas a lei no Brasil não permite... Pode você fazer isso amanhã ou certo? Você fala... Pô... Tô indo... Eu preciso de segurança... Põe a pistolona na cintura e vai... O que vai acontecer com você? É preso... Preso é forte legal... E mesmo que a pessoa tenha porte... Se ela pôr a arma na cintura... Se ela pôr a arma na cintura... Se ela pôr a arma na cintura... Já era... Já era... Tem até aquela... Um advogado... E pior que tem esse mesmo... Esse advogado... Que o cara falou... Que ele conta a história do seguinte... Que o cara invadiu a casa dele... E ele falou... Olha... Eu tava lá... Ele invadiu... Eu peguei... Uma arma que eu tinha pra defesa... Que era uma arma que não tinha... Numeração raspada... Comprei por baixo dos panes... E eu passei fogo no cara... E agora, doutor... Ele falou assim... Você vai fazer o seguinte... Você vai pegar essa arma... E pôr na mão do bandido... E se na hora de chegar aí... Você fala assim... Não... É... O cara... O cara... Atirou nele mesmo... Ele escorregou aí... Porque é mais fácil... Ele... O bandido ter a arma... Eu falo... A arma raspada... Não é minha... Eu sou cidadão de bem... Eu nunca ia ter uma arma... É mais fácil você fazer isso... Do que você... Ter uma arma que você fez... Você pode ser processado... Inclusive por excesso de uso da força... Excesso de legítima defesa... Excesso de legítima defesa... Excesso... Mas fala lá, Leonardo... Porque senão você está ficando até vermelho já... Não... É um pouco sobre aquela questão dos animais... Da fauna exótica... E que o pessoal está preocupado com as pragas urbanas... As pragas urbanas... A gente tem uma questão da legislação... Que isenta ela da emissão de autorização... Mas não é uma emissão... É uma exigência padrão... E é muito importante o pessoal entender também... Que a lei não protege apenas... Os animais da fauna silvestre... Muita gente acha isso... Mas ele protege animais da fauna silvestre... Em rota migratória ou nativos... Então... É tudo protegido... E além disso ele proíbe... A perseguição e crueldade contra os animais... Com animais... Inclusive os domésticos... Então tem todo um parâmetro que você tem que seguir... Não é só... Ah, é da fauna silvestre... Eu não posso tocar... Mas o resto... Não... Tem cara... Na verdade... Por exemplo... Pomba... Como você diz que pomba não está em rota migratória? Difícil... Né? Marreca... Marreca tem muita marreca... É... Rota migratória... Você não pode atacar... Aí... Vamos para as pragas urbanas... Tá? Pragas urbanas é um caso meio complexo... Por quê? Porque a lei realmente permite que você faça o abate de pragas urbanas... A eliminação, né? Ela não fala em abate... Ela fala em eliminação de pragas urbanas... Mas ela exige que isso seja feito de acordo com uma série de critérios... Que normalmente o IBAMA regulamenta... E esse é um dos absurdos... Você pode matar um rato com veneno, mas não pode dar um tiro ao rato... Né? Segundo a regulamentação da forma que você pode combater pragas urbanas... E existe um outro parâmetro também que é muito importante... Você não pode simplesmente eliminar... Você tem que ter evidências de que elas estão causando transtorno pra população... Isso vale até pra coisas como cupim, cara... Mosca, pra vocês terem uma ideia... Mas assim, se sua casa tá cheia de mosca... Obviamente é um problema de saúde pública... Entendeu? Então você não vai discutir... Ninguém vai discutir se você pegar o bargon e jogar nela... Até porque existe uma regulamentação que fala... Você pode jogar bargon na mosca... Se ela estiver ali na sua casa... A questão é... A gente tem que ver o que pode e o que não pode... Dentro desses parâmetros que a lei estabelece... E não é tudo que a gente pode... Nesse caso, assim... Você pode matar as moscas tranquilamente... As baratas e tal... Aí você faz um vídeo catando uma barata com... Eu já vi o cara amarrando um rato... Numa bombinha e explodindo... Cara... Esse cara não é preso... Esse cara não é preso... Ele achou bonito lá... Amarrou o ratinho... Achou uma garrafa e pôs uma bomba do lado... Exatamente... E explodiu a cara... Cara... Existem métodos que são permitidos... Pra fauna silveta... Pra abater esse tipo de praga urbana... E existe uma questão na lei que ela fala... Que tem que ser de forma responsável... Esse combate... Então existe um método... E uma forma responsável de fazer isso... A gente pode até discutir... Por exemplo... Eu acho muito mais limpo... Abater um rato com um tiro na cabeça... Do que com um veneno... Que ele vai passar uma semana sofrendo às vezes... Eu acho... Mas infelizmente... Quem escreveu a porcaria da portaria... Não acha... Olha... Eu já tive peso na consciência uma vez... Porque eu acho... Eu acho o rato um bichinho bonitinho... Tem gente que não acha... Acha nojento... Eu acho bonitinho... Eu acho... Eu acho fofinho pra caramba... Só que é nojento... O cara... Pra alimentação... Sobe no copo... Faz a urina ali... A leptospirose... Um dia... Eu coloquei... Eu coloquei veneno... O filho da mãe do camundongo... Desse tamanhinho... Ele veio do meu lado... Ficou olhando pra minha cara... Olha o que você fez comigo... Tipo assim... E começou a passar a mãozinha na cara dele... E foi... E foi... Que que é isso cara... Sabe... Era mais fácil cortar o martelo e... Pá... Daí o bicho sofre meu... Asfixiando e... E fica... Credo... É foda... É complicado... Gente... E a gente... Aqui o Jean falou assim... Que armas é... Qualquer um pode ter arma em favela no Rio... Vai... Vai lá pra você ver se você... Qualquer um pode ter... Mas só... Só quem domina a favela pode ter... Nenhum cidadão da favela pode ter arma... Nossa cara... Ô Sérgio... Você não fica... De vez em quando... Meio boquiaberto... Com essas coisas... Teve gente uma vez... Eu vou te contar umas histórias... Até essa... Não vou nem falar pra você comentar... Porque não tem como comentar isso seriamente... Tem um vídeo no canal... Que é um dos mais acessados do canal... Que é... Usar armas de CO2 para defesa pessoal... Daí... Eu argumentei... Expliquei no vídeo... Por que que não dá pra você... Não tem como... Aí tem... Assim... Vira e mexe tem gente que manda pra mim... É... Home defesa... Mensagens do tipo... Os três melhores... Em terceiro lugar... É só acertar no olho... Só... Só... O cara tá invadindo a casa dele... Ele acorda meio com sono... Pega a arma de CO2... E acerta... O primeiro disparo... Já vai no olho do bandido... Esse em terceiro lugar... Joe Witt... Em segundo lugar... Pegar uma dessas armas... E dar vários disparos... Que o bandido vai ficar... Vai ficar com medo... Achando que você tá armado de verdade... Vai fugir... Ai meu Deus... Socorro... Socorro... Fala isso... Quem nunca escutou o barulho de uma arma de fogo... E o barulho de uma arma de fogo... Agora... A melhor é em primeiro lugar... Aí eu queria saber a tua opinião... O cara falou... Isso não foi só um... Várias pessoas falaram... Várias... Pequenas variações da mesma coisa... Pegar as esferas... Deixar elas de molho... Em... Veneno do sapo da Amazônia... Estriquinina... Cianeto... E por aí vai... Tem gente que acha isso... Pra acertar o bandido... E matar ele envenenado... Aí ele morre envenenado... Um dia depois que ele derrubou você... E tá com a família inteira... Excelente... Não... Não... Você nem manda isso, Sérgio... O cara acredita naquilo... Você vê que o cara manda ele... Na cabeça dele... Faz todo sentido... É a mesma coisa... Tem gente que... Provavelmente... Ou tá assistindo... Ou vai assistir essa live... Que vai falar assim... Esses caras não sabem nada do que tá falando... Esse barbudo aí... Com esse cabelinho... Com essa trancinha em cima do ônibus... Do ombro aí... É um... Um petista... Ambientalista... Vegano... Esse cara aí... É vegano... Só come tofu... Entendeu? Eu vou... Eu quero... É que muita gente... É igual eu costumo falar... Por que que muita gente não gosta do meu canal? Porque aqui... Muita gente não ouve o que elas querem ouvir... Que uma coisa é você ouvir o que... Tem que ouvir... Outra coisa é você ouvir o que você quer ouvir... Por exemplo... Você quer saber... Você quer ouvir que você é bonito? Fala com a tua mãe... Tua mãe vai te achar bonito... Por mais feio que você seja... Por mais burro... Mais tapado... Tua mãe vai te achar bonito... Esperto... Inteligente... Agora... Vai falar com o teu chefe... Vai falar com o teu colega de trabalho... Com a tua ex... Eles não vão falar... Eles não vão falar que você é bonito... Inteligente... E esperto... Então... O pessoal fica revoltado por conta disso... Eles não ouvem o que eles querem ouvir... Eles queriam ouvir o que do Sérgio Negrão? Pode mesmo... Vai lá e pega a tua Rocinha 4G... 4 e meia... E derruba o Javalizão T-Rex... Nem Javali... Já é um T-Rex... Já... Um Velociraptor... Bicho... É assim... É... Que nem eu falo... Dá... Dá... É artesanal... É gostoso... É bacana... Dentro de um local seguro... Cara... Abrigado... Abrigado... Lá em cima de uma árvore gigante... Com suas legalidades... Todas as suas legalidades... Com o seu registro no Ibama... Com o seu CR... Com autorização... Do fazendeiro... Com tudo em dia... É legal... É bacana... Só que tem que se cuidar... Cuidar... Ver se você tem... Destreza... Habilidade... Treinamento... Pra fazer um grupo... Pra acertar... Na fissura que eu falei... É isso aqui... Que você tem pra acertar... Opa... Isso aqui... Caramba... A câmera tá invertida... Dá um trabalho... É esse risco rosa... Aqui... Ó... No meio... Você vai ter destreza... Pra passar... O disparo... A hora que você vê o porco... Você vai fazer o animal sofrer... Você vai ter treinamento... Pra isso... Aquela empunhadura... Aquele bicho roncando... Você... Aqui... Balangando... Sem apoio... Ali... Em cima do puleiro... Então... Assim... E outra... Você vai no chão... Com uma carabina PCP... Você tá lascado... Bicho... Eu não vou falar pra vocês... Que eu não tenho coragem... Porque... Se eu for um dia... Eu já deve ter... Dei mais uma entrada... Num backup... Calibre 357... Porque... O dia que eu for com a minha roça R8... Ou que eu for... Com uma M25... Eu vou estar ali... Se o porco vir correndo... Pra cima de mim... Eu vou estar olhando... Pra uma árvore... Eu sempre fico perto de uma árvore... Sempre... Eu nunca fico longe de uma árvore... Nem com arma de fogo... E se o porco vir roncando... Eu vou tacar minha PCP no chão... Vou trepar na árvore... Pegar meu backup... Calibre... 357... Eu não vou ficar parado... Esperando ele vir... Pec... 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 Tá louco? Não dá... Tem que ter um backup... Pra você fazer isso... Tem que ter um backup... Bruto... De repetição... Um 7... 8 tiro ali... Porreta, cara... Até com arma de fogo... Você já tem que ter um backup... Você imagina com a PCP... Entendeu? A gente sempre fala... Pessoal... Não compra só arma longa... Pra caça... Compre uma arma longa... E uma curta... Porque às vezes... Você não vai conseguir... Levar a arma... Pra cima da árvore... Você imagina... Eu já sou um leitão... Junto com o javali... Tá? O javali ali... E o leitão... Aí eu vou ter que subir correndo... Agarrando na árvore... Só com uma mão... E ela tá segurando a arma... Eu não vou conseguir subir... Então... Coloca um cobre... Né? No peito... Com um backup... Aí você joga a tua arma longa no chão... E salva a sua vida... Que se o porco vier correndo pra cima... Você tá lascado... Agora pra gente finalizar a live aqui... O Carlos Lobo falou assim... Vivemos em um país continental... Onde se vivem várias formas de sobrevivência cultural... Ô Carlos... Para o sistema legal brasileiro... Diante da lei... Isso não é justificativa... Vou te dar exemplos... Por exemplo... Se você pegar na região ali do Paraguai... Tem muita gente ali... Que é cultural... Há... Meu... Décadas... Gente que se dedica a fazer o quê? Transportar contrabando... Isso isenta a pessoa de estar cometendo um crime? Não... Não isenta... Ah... Por exemplo... Vou te dar um outro exemplo... Pô... Tem famílias aí... Que o que... Que a família é bandidagem... As gerações... Passa de pai para filho... E se isenta a eles... Não... A ilegalidade... A culto... Quando você fala de coisas que são ilegais... Esse argumento... Ah... Mas é cultural... Não cola... Exato... Aí você vai falar assim... Pô... Tem família ali de fulano... Que a gerações... Eles usam drogas... Continua sendo ilegal... Então... É um argumento que não cola... Cara... Na hora que o bicho pega... Na hora que chega na frente do juiz... Ah... Doutor... Mas é cultural... Tá... Você vai se ferrar do mesmo jeito... Mas gente... Live incrível... Diga lá... Vou fazer uma deixa aqui... Tá... Lembrando... A todos... Que eu não sou inimigo de ninguém... De ninguém... Que eu falei... Às vezes o pessoal já vem... Como você disse... De uma tradição... Tem o gosto... Porque o homem... O homem... Ele nasceu para pescar... Para andar de carro velho... Fazer barulho com o V8... Vai... Gostar de moto... O homem gosta... Tem muito Charles que fala... Seu marido... Não pesca... Nunca... Você não gosta de carro velho... Você não tem marido... Você tem uma amiga... Né... Então... É... Vamos... Nos policiar... Tá... Não coloque as coisas na internet... Não se prejudique... Não prejudique os outros... Quer lutar... Vamos... Fazer projetos... Você que está vendo de outros estados... Projetos para correr atrás... Para regulamentar... Assim a gente vai conseguir... Eu estou falando só por mim... Tá gente... Eu não estou falando por vocês... Tá... Assim... Se cuidem... Não se exponham... Do jeito que vocês estão se expondo... Vocês estão expondo... Vocês... Uma categoria inteira... Vai ser taxado... Que nem assim... O Charles... Ele gosta do tiro esportivo... Ele não atira em animais... Ele não caça nem legalizado... Não faz nem controle de avalinho... Ele gosta de atirar em plim... Para o papel... Competir... Então você vai... Prejudicar uma categoria toda... Fazendo o que você gosta... Só que é ilegal... Então não exponha... A si mesmo... E nem uma categoria toda... Não é protesto... Você está prejudicando todo mundo... Tá... Não estou falando que eu sou... Contra quem faz... Mas fica quietinho na sua... Não se exponha... Porque quando você... Põe um vídeo na internet... Você arrebenta com todo mundo... Todo mundo... Arrebenta com o Charles... Que você só tira em papel... Com todo mundo... Com todo mundo que está aqui... Eu não sei... Mas exatamente... É isso mesmo... Ô Sérgio... Por exemplo... Quando eu falo aqui... Caça é assunto proibido no canal... No meu canal... Por quê? Por quê? Como é ilegal... Sim... Sim... É a mesma coisa... Quer dizer... Se eu falar... Se a gente falar de cá... Daqui a pouco a gente pode estar falando... Ah... O uso de entorpecentes... Para melhorar a precisão... No tiro de pressão... Pô... Eu estou falando de algo... Não... É um direito seu... Eu acho muito bacana... Depois que você me explicou... Você... Matar esse assunto no ninho... E não dar... Trela... Para continuar esse assunto... Você... Não quer... Esse assunto chegou... Você... Encerra... Chegou... Você encerra... E muito legal da sua parte... Abrir uma live especial... Sobre o assunto... Para o pessoal entender... Bom entendedor... Ficou bem claro... O cara que é ignorante... Vai poder... Se a gente fizer mais mil lives... Não vai entender... Não adianta nada... Não adianta nada... Não adianta nada... Então... É o pessoal que atira de... Atira na delegacia... Nos pombo... Com a arma do delegado... Esses aí... Não adianta... Então assim... Ficou muito bacana... É... Ficou excelente essa live... Tá... Deixa... Eu gostei muito de participar... Tá... Porque eu pude... Eu pude representar os dois lados aqui... O lado que faz a merda... Não que filma... O pessoal que faz a merda... Também não pratico isso... Mas... Estou lutando para regulamentar... E o lado do pessoal que está sendo prejudicado com isso... Tá... É... Que são no caso... Vocês que praticam o tiro limpo... Um tiro gostoso... De brincadeira... Para diversão... Mas é você também com a tua R8 lá... E... 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 Mesma coisa... E do mesmo jeito que você como caque... É prejudicado por pessoal que tem arma ilegal... Que pratica caça ilegal... Exatamente... Acontece muito isso... E... Aí acontece... Quando você é pego numa blitz... Não é culpa do policial... Mas... Ele já... Primeiro ele assume que você está errado... Você tem que fazer assim... Ele já... De cara você está fazendo cagada... Você tem que provar que não está fazendo... Eu tenho o privilégio... Que graças a Deus... Eu cresci... 90% dos policiais aqui... Então todo mundo sabe que eu estou dentro da lei... Que eu faço tudo certinho... Belezinha... Agora... E o pessoal que está fora... Cidades enormes... Que o policial não sabe se você é bom... Ou se você é um bandido... Então você já é abordado... Como bandido... Porque tem um monte de vagabundo... De porcaria que faz coisa errada... É... Entendeu? Aí... É por conta desse pessoal... Que é o... Inverteu as coisas... Né Sérgio? Aí a gente é tipo... Você é culpado... Até que prove o contrário... Não é... Você é inocente... Não... Você é culpado... De vez em quando... Você não está fazendo cagada... De vez em quando tem polêmica... Que envolve... Cato... O pessoal manda para mim... Ó... Cato... Tipo assim... Ó a tua turma aqui ó... Exatamente... É isso... É isso... Ó a tua turma fazendo cagada... É... Então... Gente... Valeu pela presença de vocês... Espero que vocês tenham gostado... Muita gente com certeza não gostou... Mas... É a realidade... É a verdade nua e crua das coisas... É igual pagar imposto de renda filho... É igual você... Como o governo está metendo a mão no teu bolso... Você... Você trabalha cinco meses por ano pagando imposto... É justo... Não... É certo... Não... É exploração... É... E você paga do mesmo jeito... E tenta não pagar para você ver o que vai acontecer com você... É a mesma coisa... Infelizmente a gente não está aqui para ouvir... Falar o que muita gente quer ouvir... A gente está aqui para falar a verdade dos fatos... Tá ok? Serjão... Valeu... Da próxima vez nós vamos fazer uma live... Eu já vou até adiantar qual live vai ser essa... Destruição com carabina magna... Você me deixa fora que eu não faço isso... Nós vamos fazer uma live mais leve... Nós vamos falar de destruir as coisas... Vamos falar qual o melhor tijolo... Para poder arrebentar com a carabina magna... Melhor chumbo... Para atravessar tábua... Nós vamos falar uma coisa mais leve... Então olha... Sérgio... Obrigadão... Valeu... Valeu... Obrigado... Gente... Conheçam lá... O canal do Sérgio Negrão... Tiro de pressão... É Sérgio... Sérgio Negrão... Sérgio Negrão... E resolveu o problema... Valeu Rondon... Valeu André... Valeu Leonardo... Boa noite a todos vocês... Fiquem com Deus... E até mais... Boa noite a todos vocês... Boa noite a todos vocês... Boa noite a todos vocês... Obrigado.